Fala pessoal, boa noite, comprometendo para vocês, vamos fazer essa live aí, né, e eu tô aqui, também entrou bastante gente? Ainda não, estamos informando se eu seguir uma pessoa. Boa noite pessoal, comprometendo para vocês, estamos aqui hoje fazendo essa live para vocês, explicando para vocês o que é a BBM, o Black Monster, e eu tô aqui com o Ciro Bokerman, que somos sócios da BBM, então ele vai falar um pouco o que é a BBM. Ciro, boa noite. Olá, né? Oi, você tá? Prazer estar aqui com você. Prazer, né? E Ciro, o que é a BBM? O que significa? Eu queria que você explicasse para o pessoal aí, né? O pessoal tá todo mundo curioso aí, né? Pois é, eu tô perguntando o que é a BBM, pra que serve a BBM, por que que tem a BBM Channel, por que que, ah, o Alex da BBM, o Black Monster, né? Vamos falar um pouquinho sim para o pessoal, deixa eu entrar um pouquinho mais, o pessoal chegar, né, o pessoal tá chegando, o que ainda tá tempo, falar um pouquinho aqui da... Mandubim. Ô, mandubim. A pasta mandubim, a melhor pasta do Brasil, né? Se não for do mundo, né? Pois é, pois é. E aqui a gente tem o seu novo patrocinador. Sim, Mr. Taste, né? Que tem aqui, são as caldas, né? De doces de leite e chocolate com avelã. Só que tem muito mais novidades no mercado da Mr. Taste também, né? Lançaram na feira o mel. Isso, o mel zero, né? Mel zero. Tem sopa, né? E agradecendo, né, ao Edu da Mandubim, pelos anos que a gente tá nos juntos aí, nessa empreitada aí. E o meu novo patrocinador, que é o Mr. Taste, né? Laerte. Obrigado por tudo. E agradecer a todos os meus outros patrocinadores também, Estúdio Milano, Impolio Tiffany, Oficial Farma, Landerland, né? E a doutora Pina, Camila Pina também, né? Que tem nos ajudado muito aí nas liberações mirofaciais. Rodrigo Aguiar, Diego Reginato, meu advogado. Diego Reginato, seu advogado. E Metamorfose Brasil também, né? Eu agradecer a todos vocês aí pelo carinho que vocês têm comigo aí. Mas, Silvio, vamos lá? Vamos lá, vamos lá. Vamos explicar para o pessoal, o pessoal já tá curioso, hein? Pois é. Então, como você me perguntou, Alex, o que seria a BBM? A BBM, ela é uma empresa hoje constituída para fazer a gestão de atletas. Ela tem o DNA da mesma característica dos empresários do futebol. Ela veio para cuidar dos bodybuilders, para fazer a gestão da carreira desses bodybuilders. Interessante, interessante. Como funcionaria isso? Os atletas todos que têm patrocínio ou que não têm patrocínio e quiserem estar conosco na BBM, nós vamos fazer a gestão da carreira desse atleta. Se é um atleta novo, nós vamos fazer com que ele se desenvolva dentro do esporte. Poder crescer mais, né? A gente vai fazer a administração dos patrocinadores desses atletas e também vamos engalhar patrocinadores novos para eles. Vamos trazer patrocínios de todos os setores, não necessariamente do setor fitness, o setor de suplementos. Vamos trazer como você tem. Estúdio Milano, que é uma empresa de imóveis customizados, né? Não é uma empresa de suplementos, é imóveis customizados. Então, não é só empresa de suplementos, né? É o Poli Tiffany. O Poli Tiffany também, que é uma empresa de cadeiras, são meus patrocinadores, patrocinadores também, né? Então, não é todas as empresas de suplementos. Outras empresas também, fora desse ramo, podem estar abrindo os seus olhos aí, empresários, e patrocinando esses atletas também, como nós. Claro, é muito importante você ter marcas do setor que possam estar patrocinando, que possam estar trabalhando com os atletas. Isso é uma grife importante para um atleta e também para as empresas, né? Terem atletas, grandes atletas. É muito interessante para os dois lados. Mas a gente tem que abrir o leque. Nós temos que pensar de uma maneira mais ampla. Por que não trazer pessoas que gostam da sua imagem, acha que você possa agregar a empresa dele, como você tem? E nós já temos aí, na manga, mais dois patrocinadores para você que também não são da área, né? Com certeza. Um deles, um grande multinacional, que também não é da área. Com certeza. Então, hoje, hoje você pode dizer para o pessoal, você não vive mais, como você tinha um patrocínio de uma antiga empresa de suplemento, e hoje você não vive mais através da empresa de suplemento. Se as empresas vierem trabalhar com você... Certo, estamos aí... As portas estão abertas aí, entendeu? Não fechei com ninguém ainda, estamos... Claro, é... Para conversar tudo. É muito importante, né? Representar uma marca de suplemento, né? Exatamente. Mas hoje você não precisa disso para o andamento da sua carreira, graças a Deus. Então, essas empresas estão vindo, estão chegando para patrocinar você, e a BBM serve para isso, para trazer patrocinadores para os atletas que fizerem parte da BBM e, através disso, com a gestão da BBM, progredir cada vez mais os atletas. Então, vamos cuidar da gestão, ensinar ou ajudar os atletas a como trabalhar o dinheiro dele, como investir o dinheiro dele, qual a melhor maneira dele se posicionar no mercado. É que o atleta, desculpa, o atleta fica muito focado no treino, dieta... Pois é. Tem que ter alguém para cuidar da carreira dele. Pois é. De tudo, né? Pois é. Então, o atleta, basicamente, ele tem que pensar em uma coisa. Teoria do boi confinado. Sim. Comer, dormir e treinar. Com certeza. Treinar, comer e dormir, comer e dormir e treinar. Com certeza. Basicamente, o bodybuilder necessita disso. O bodybuilder não tem que ficar preocupado com buscar patrocínio, com sair para trabalhar com outra coisa. Se a gente está buscando profissionalizar o esporte, e é o que nós estamos fazendo... Com certeza. Você tem que se focar em treinar, em descansar e se alimentar corretamente. Cada vez está progredindo cada vez mais em cada competição. Pois é. Porque senão nós nunca vamos conseguir transformar o esporte profissional. Não profissional de quem tem um Procard. Sim. Que simplesmente compete profissionalmente. Não é. Profissional é a questão de você ganhar dinheiro para poder fazer a sua vida, desenvolver a sua vida com o que você ganha. Fruto do seu trabalho, que é o esporte. Então, nós temos que buscar cada vez mais. Se queremos que o esporte cresça, isso é extremamente importante que o atleta se dedique somente a treino, a carreira dele. E a BBM vai fazer a gestão da carreira do atleta. Por enquanto, o atleta se preocupa somente com o treino. Muita gente fala que é utopia. Muita gente fala que é loucura, que isso não vai dar em nada. São pessoas que não acreditam de verdade no meio. Para que vocês saibam, o meio fitness no Brasil é o primeiro nível de investimento que tem. A própria feira agora, que tivemos a Brasil Trade, mostrou o quanto o volume é alto, é grande de investimento. Com certeza. Mercado de roupas, fitness, suplementos, equipamentos, tem muita coisa. Tênis, tudo, tudo. Que faz com que o mercado cresça muito. Então, nós sim, da BBM, trouxemos isso lá de fora. Por que é isso? Para que os atletas aqui no Brasil comecem a enxergar o esporte de uma maneira diferente. Que o atleta, ele seja mais profissional. E repito, ser profissional não é ter um ProCard, necessariamente. O atleta pode competir amadoramente, contanto que ele tenha mentalidade profissional e que ele use a carreira dele para ganhar dinheiro e para se suceder. Com certeza. Porque senão o atleta treina, treina, campeonato, 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 campeonato. Chega no final da carreira. Chega a ser um campeão mundial, chega a fazer a carreira, não. Construiu o que da vida dele? Comprar uma casa, um carro, qualquer coisa que seja, né? Para poder, quando haver isso, ele ter aquela estrutura. Tem um presídio de meia. Sim. Tem um presídio de meia. Então, respondendo a sua pergunta, a BBM está aí para isso. Para fazer a gestão da carreira de atletas bodybuilders. Silvio, qual o fundamento da BBM? O fundamento é basicamente isso que eu acabei de explicar, né? É fazer com que o atleta se suceda profissionalmente, através desse apoio que a BBM vai estar dando para os atletas, né? A BBM abraçando o atleta para que ele possa se preocupar somente com o treino. Trazendo patrocinadores para ele e fazendo a gestão dos patrocinadores, caso ele já tenha algum patrocinador. Então, outra coisa, outra pergunta. Fale a respeito dos atletas que a BBM procura para fazer a gestão. Ótima pergunta. Bom, basicamente não existe preconceito com a BBM. O atleta pode ser um atleta em formação, com seus 8, 19, 20 anos. Pode ser um atleta consagrado ou não. Pode ser um atleta como você, com 40 anos. E já tem uma pergunta assim. Claro. E aqueles atletas que tem que ter muitos seguidores no Instagram? Não. A BBM não busca isso. A BBM busca um atleta que vai subir no palco. A BBM quer fazer a gestão de atletas, tá? Nós já conversamos várias vezes e nós dois somos extremamente a favor dos mídias socials, das pessoas que fazem mídia e trazem cada vez mais aficionados pelo esporte. Eu sou extremamente a favor. Eu acho que para você valorizar um, você não precisa desvalorizar o outro. Sim, com certeza. Isso é extremamente importante. Até o pessoal que ajuda nós também, que é o Snap Maromba, Leo Pena. Pois é, Leo Pena, Snap Maromba, são formadores de opinião que acabam trazendo, abrilhantando cada vez mais o esporte. Então nós não temos essa visão de que, ah não, o cara que é influenciador digital. Não, tem espaço para todo mundo. Com certeza. Para você valorizar um, você não precisa desvalorizar os outros. Mas em relação ao que você falou dessas pessoas, a gente, sim, a BBM está aí também caso uma pessoa que é extremamente, tenha muitos seguidores e é do esporte e queira que nós façamos a gestão, não há problema algum. A gente, a BBM faz a gestão também. Porém, uma coisa muito importante se dizer, voltando à questão dos atletas que você perguntou. A BBM, aqui na BBM não tem preconceito, em idade, nem em sexo. Atleta que tem competência para estar na BBM, vai estar na BBM. É feito uma triagem, a gente precisa querer aquele atleta e o atleta precisa querer estar conosco. Querer estar sendo competente. Exato. Mas o principal do atleta da BBM é que ele queira ser um campeão. Podemos fazer a gestão de influenciadores digitais, sim, não tem problema algum. Mas o DNA da BBM é formar campeões, formar atletas que queiram subir no palco e queiram levantar títulos, que queiram almejar uma olímpia ou um universo. Aí depende das relações. Títulos em cada federação, mas o importante é que ele queira ser atleta, que tenha aquela adrenalina de subir no palco e ser campeão. E não simplesmente vou subir no palco porque eu tenho que representar uma marca que me patrocina simplesmente. Tem que subir no palco para ser campeão. Ou pelo menos para disputar o campeonato com vontade. Então esse é o nosso DNA. Porque esse é o verdadeiro atleta. O atleta que só não pode falar, eu vou subir, ah não, eu vou perder. Não, não pode ter esse pensamento. Tem que sempre pensar positivo. É igual o atleta que subir e vão comigo no campeonato. E ganhar de mim, eu vou aplaudir o atleta. Vou pegar na mão dele, parabéns. Claro, claro. Agora, é muito importante ressaltar que como a BBM é uma empresa que faz a gestão de atletas, tem um porém aí. A BBM não é uma patrocinadora, mas o atleta que se destacar, quiser realmente alcançar o palco, querer o palco para ser um grande campeão, a BBM vai ser patrocinadora desse atleta. Faremos a gestão da carreira de qualquer atleta. Mas quem se destacar realmente, a BBM junto com outros patrocinadores, será um patrocinador. A BBM vai proporcionar financeiramente, junto com outros patrocinadores, além da gestão de carreira, uma injeção financeira para o atleta que realmente quiser se destacar como atleta. Está vendo, galera? Merece. O atleta merece. O Brasil merece reconhecimento que a BBM está fazendo esse trabalho aí, hein? Merece. Pois é, pois é. Vamos lá. E, Ciro, outra pergunta. Qual será o próximo passo da BBM? Não, você está de sacanagem. Você sabe a resposta e você está me colocando... Você sabe qual é a resposta. E aí você está me jogando como professor para... Fala qual é a resposta. Tá bom, vamos lá. Nós temos três próximos passos. Você sabe disso. Só que eu não posso dizer o primeiro e o segundo, porque já está para acontecer. Né? São duas coisas... Na verdade, eu vou começar assim. O primeiro passo eu não posso dizer. Mas o segundo passo e o terceiro passo eu vou falar. Tudo bem? Tranquilo. Tranquilo. Tá bom. Então, o segundo passo, galera, é o seguinte. A BBM vai anunciar, na semana que vem, ou no máximo na outra, um primeiro atleta da BBM. Né? Quem será, hein? Na verdade, o segundo, né? Na verdade, o primeiro atleta da Alex dos Anjos. O primeiro atleta foi eu. E hoje nós fechamos contrato, né? Vamos assinar o contrato com o primeiro atleta, extremamente promissor. Sim. Atleta que tem DNA de competidor no sangue. Já foi atleta de outras modalidades. Outra modalidade antes de se tornar bodybuilder. É o futuro brilhante aí. Futuro brilhante, monstro. Novo. Novo. Enorme. E será... E o cara é mais pesado do que eu. Mais pesado do que eu. Pois é. E será, já é, o primeiro atleta contratado pela BBM. Você não conta que você é a BBM. É, nós somos é. E o primeiro atleta contratado pela BBM, que vai integrar o time, que a BBM vai fazer a gestão da carreira desse atleta, cuidar dos patrocinadores dele, trazer patrocinadores pra ele e desenvolver a carreira dele. Esse atleta merece. Todos, todos. Todos, todos. Todos os atletas, todos merecem. Vai aparecer outros também, outros atletas também. Esse menino tem um futuro promissor com tantos outros também aí, né? Pesando quanto, nego? Ele tá com 112, 115. 115, não. 112. 112? É, 112. 110, 110 quilos. 110 quilos. É, eu hoje tô com 105, mais pesado do que eu. Pois é. Mas tem um futuro promissor. Pois é. Vai brilhar. Bom, fica aí, eu não vou poder dizer pra vocês. É, deixa quieto. Talvez vocês estão perguntando quem é o atleta. Pois é, a gente não pode anunciar agora. Vamos anunciar um pouquinho mais pra frente, mas já tá tudo certo. É. E é um menino excepcional. Só isso eu posso falar pra vocês. Porque pra estar conosco na BBM, tem que ser gente antes de ser atleta, né, Nego? Com certeza. Tem que ter grande coração, tem que querer chegar. Cabeça, né? Cabeça centrada. Cabeça no lugar, tem que ter, pra poder fazer parte da equipe. Com certeza. Porque aqui a gente tá fazendo um trabalho sério com os atletas aqui, querendo que eles cheguem no topo, lá em cima. Hoje eu já tenho competido por 15, 16 anos já. Tá ferro, hein, Nego? Cabeça, né? Cabeça, né? Cabeça, né? Pra banquear mais isso aqui. Então, eu acho que vou até alguns anos competir, até onde Deus deixar também. Eu prometo pra vocês que vou subir no Mr. Olímpia. Isso aí é uma promessa pra Deus e pra todos vocês. E a gente tem que estar sempre ajudando os outros atletas também, né, filho? Pois é, claro. Merecem. A gente vê o potencial na pessoa. E o dia que eu vi ele, eu falei pro Ciro, eu falei, Ciro, esse cara merece ter um potencial como a mulher. Na verdade, nós fomos no seu patrocinador. É, isso. No seu patrocinador e no seu patrocinador a gente, você me disse, ah, tem um rapaz aqui que eu conheço. Aí eu falei, bacana. E eu falei, você é um cara gigante. Que quando eu conheci, eu falei, é ele, né? Ele tem que ser o primeiro atleta da DBN. Com certeza. Com certeza. Então, é isso que eu posso te dizer. Passo 1. Passo 2, desculpa, né? Isso. Passo 2. Passo 1. Passo 1 eu ainda não posso falar. Não, não, não. Não, mas pra frente a gente fala. E o passo 3 é a construção da Blackmonster Academia. Isso, vai ter uma academia no Blackmonster que a gente tá vendo o projeto aí já. O projeto já tá sendo desenvolvido, já estamos buscando local. Então, isso a gente pode anunciar também porque é o próximo passo. Porém, esse ano de 2019, o foco é na sua carreira. Você vai ter que pisar na Olímpia. Queira ou não, né? Queira ou não. A gente sobe lá. A gente vai lá. A gente joga pra cima. Você vai pisar lá, né? O pessoal acha que empurra e eu faço o foco, hein? O sonho da sua carreira, isso que é importante que você deixar claro aqui na BBN, que você é o atleta que sempre almejou isso. Você é o atleta que sempre quis chegar lá, buscar a Copa do Mundo do Bodybuilder, que é o Mr. Olímpia. E você sempre teve esse sonho. E esse sonho vai se realizar. Hoje você já é um pró. O próximo passo é você conseguir a classificação pro Olímpia e aí chegar na Olímpia. E aí seja o que Deus quiser. Você pisou lá, é o que Deus quiser. Pisou ali em cima ali, a gente vai fazer um negócio bonito, né? É o que eu falo. Deus ajudar de cara, assim, a gente não vai conseguir. A gente vai galgando, vai chegando de mansinho, né? E um dia vai trazer esse profeio. Não por mim, mas por todos vocês aí que merecem um brasileiro ser vestido no Límpia no Brasil. Pois é, pois é. Pensa bem. É, pra chegar lá tem grandes atletas. Sim, não pode... A gente tem que bater aí, porque são grandes atletas. Sim. Aqui do Brasil e fora. Atletas de nome do Brasil e fora. O nível é fortíssimo. Eu acho que o nível da 212, que é a sua categoria, é um nível altíssimo. Altíssimo no Brasil e fora do Brasil. Como usar, já tem que bater peso, então não fica uma condição muito extrema nenhuma. É uma condição impecável, né? Pois é. Na Open não ficar, não precisa de bater peso. Fica mais fácil. Sim. Não fácil não, né? Não, não. Vamos pra Open. Vamos pra Open. Não, não. Deixa a Open pro Brandão. Deixa pro Brandão. O Brandão é sacanagem, né? O Brandão também é um grande atleta também, né? O Brandão... Que vai surpreender muito aí. Vai. Pode esperar, galera. Pode esperar na Open. Brandão tem todo o futuro ali pela frente, né? É, é. É, é. É um menino novo com a qualidade que ele tem, o tamanho que ele tem. Não é mais do que isso. A cabeça e o foco dele é o que a BBM busca aqui, é, colocar na cabeça dos atletas. E o coração daquele menino? Aí já. Mas falando um pouquinho do Brandão, o foco que ele tem, a mentalidade que ele tem, a força mental que ele tem, aonde ele quer chegar, ele sabe exatamente onde ele quer chegar. A BBM quer que os atletas pensem dessa maneira, acreditem no potencial deles pra poder chegar aonde eles querem. Seja no Olimpia, seja no Universo, aonde o atleta, como o Arnold, aonde o atleta quiser chegar. Tem que acreditar. E o Brandão na Open, nós torcemos muito por ele, né? Eu sou fã daquele cara, foi na feira, me abraçou, te conversando ali, um ser humano, né? Minimum, grande atleta. Isso, isso é um grande atleta. A humildade, subiu lá, te abraçou, o cara é super bacana, então é um abraço pra você, Brandão. Eu não posso esquecer também o Bruno Moraes. Também. O Bruno é seu parceiro de longa data, né? Quero te agradecer aí por tudo. Seu parceiro de longa data. É um cara também com comparação enorme, né? Maior que ele. Maior que ele. Maior que ele. É uma família linda, né? Pois é. E, Silvio, o que você me fala, eu, com 40 anos, em competição, assim, já... Você vai me colocar nessa? Você vai me colocar nessa? O que você me fala? Porque ele fala, depois dos 40 anos, o físico vai decair. Cada vez mais. Certo. Isso aí é fato, né? Mas se a pessoa tiver uma... Fazer uma alimentação correta. Claro. Treino. Tudo tudo bem, correto, certinho. Nós temos alguns exemplos, como o Isaac. Isaac 40. Um atleta pró. Pro. Excepcional. Uma qualidade ímpar. Sim. Um grande atleta, uma pessoa muito bacana. E que tem mais de 40. É, né? Não é só o livro. Não. Tem mais de 40. Tem mais de 40. Fernando Sardinha. Opa! Sardinha é um exemplo, né? Falar o quê? É um exemplo. Faltou para os Estados Unidos agora, mais título. Trazendo mais título para o Brasil. E temos Alex dos Anjos, que com 40, paulista brasileiro e pontos. Pontes, pontos. 40 anos. E vai subir no Olímpia. Melhor ainda. Com mais do que 40. Melhor ainda. Então, basicamente, é simples. A resposta para você é simples. O atleta que se cuida, claro, é muito mais difícil. A idade vem chegando. Sim. Vai ficando tudo mais pesado. Vai ficando tudo mais difícil. A gente falando fisiologicamente... Não vai conseguir treinar da mesma maneira. Claro. Existe um desgaste muito grande. O tempo do atleta proporciona um desgaste para a carcaça muito grande. Eu já tive... E você teve lesão. Não só você, como vários atletas têm lesões. E aí você tem lesão com 20, com 25, com 30. Quando você chega com 40, o desgaste é muito grande. É muito mais difícil. Apesar da maturidade muscular. O muscular que vem com o tempo. Uma pessoa mais formada, tem mais maturidade muscular do que um menino, do que um jovem que está começando um esporte. Mas ele também tem a casca das lesões, as dificuldades de tudo que ele passou na vida dele. Então, uma pessoa que chega aos 40, como você, como Isaac, como Sardinha, são pessoas que visam o esporte acima de tudo. Não dá. Quantas vezes você já foi para a balada depois que você virou esporte? Quantas vezes você saiu para a gandaia? Isso acaba causando um desgaste maior ainda. O atleta só regride, não progride. Pois é, pois é. Com a idade já almoçada. Tem que dormir, tem que se alimentar bem, tem que cuidar de tudo. E não se preocupar que vai com o dinheiro que vai entrar, se vai ter dinheiro para pagar as contas. Então, tem que se preocupar com a carreira, basicamente, porque é o futuro de vocês. Vamos agradecer. Então, quero agradecer ao Terec também. Sem dúvida. O Terec foi um grande campeonato, né? Terec, Tamer... Não, não tem o que falar. Não. Não tem o que falar. É o futuro do esporte. A gente sabe que é INPC, a gente sabe... É o futuro do esporte, né? Os caras trabalham sério. Caminho para a Olimpia. Nós conversamos com ele, nós tivemos o prazer de sentar com ele, de tomar um café da manhã com ele. É o futuro do esporte, né? Eles têm uma visão diferente. A gente está acostumado aqui no Brasil com uma visão mais fechada. Fechada, com certeza. Quando a gente tem esses expoentes, né? Atleta livre, agora eles já falaram. A visão é uma visão. A visão é uma visão. Não, mas isso o cara quer seguir também para a Olimpia, não quer competir em outro lugar. Pois é. Porque eu me senti muito. Quando eles anunciaram que eu ia ter o Mosto Contest no Brasil, a INPC vir para o Brasil, de verdade, eu sonhei duas noites pensando. Você me contou. Eu preciso ir para a INPC. Você me contou. Preciso competir, preciso voltar de novo, né? Porque eu tinha... Estava totalmente apagado, né? Aí, abriram-se as portas aí, igual eu falo para eles. Obrigado por ter aberto essas portas para os acertos brasileiros para estarem brilhando lá fora. Pois é, pois é. Não, e a maneira profissional como eles se posicionam, para mim, é... Não tem o que falar. Você sabe que eu tenho bastante conhecimento. A gente tem coisas lá fora. A gente sabe, a gente veio lá de fora e a gente sabe que é diferente. E a mentalidade deles é essa. A mentalidade deles para o esporte é essa. Então, isso acaba seduzindo de uma maneira que eu não tenho o que dizer. É muito bem feito. Os caras trabalham muito bem. Sim, quando ele foi me entregar meu block card, ele mesmo falou para mim, parabéns, você já merecia ter esse cartão, já fazia tempo. Pois é, pois é. E são árbitros internacionais. Sim, são árbitros. Sim, são árbitros olímpicos já, né? Então, basicamente, é isso. Então, um grande abraço para vocês, né? E vocês estão fazendo a diferença no esporte. Obrigado, Ted Turner, obrigado por tudo, tá? Um grande abraço aí. E agora, o pessoal pode fazer algumas perguntas? Tem pergunta aí da galera? O que a galera está perguntando? Manda aqui para o Ney, ó. O Kresley Clarkson está perguntando como ele faz para entrar no time, porque ele quer entrar muito no time. Kresley Clarkson. Um grande abraço para você. A BBN... Desculpa. Um abraço, um abraço, um abraço para ele. A BBN está surgindo agora. Nós já temos a base da BBN há uns três meses, né? Sim, sim, sim. Há uns três meses. Só que nós estamos anunciando agora, porque a gente só resolveu anunciar no momento em que a gente tinha a base formada. Sem a base, não vai dar certo. Então, para a gente estar fazendo esse anúncio, é porque está tudo extremamente estabilizado. E os próximos passos vai ser descobrir novos atletas. Vocês têm o Instagram da BBN Black Monster e vocês têm o Instagram... Alex dos Anjos, underline oficial. Alex dos Anjos. A gente vai estar... Mandem fotos, entrem no Instagram da BBN Black Monster, entrem no Instagram do Alex. Podem entrar em contato conosco. O atleta que se despontar e realmente quiser chegar lá, a BBN vai estar com os olhos abertos para esses atletas. Com certeza. Podem ter certeza disso. Vamos descobrir novos talentos aí. O Bruno Moraes está perguntando qual o segredo da beleza do Alex. Bruno, você sabe melhor do que eu, então eu deixo vocês dois à vontade. Fala, Bruno. Eu estou fora. Esse segredo aqui é uma banha e fez e jogou fora a chave, irmão. O segredo é a modéstia. Grande abraço, meu irmão. Obrigado pelo carinho de sempre. Você sabe que eu te amo. de paixão mesmo, tá? Você é sempre uma grande pessoa, um grande carinho sempre. Obrigado por tudo aí, viu? O Lucas Gove disse que também que entra na equipe. Lucas Gove! Lucas Goveia! Menino promissor! Menso e Zicke! Menso e Zicke! Só uma coisa em relação ao BBN, nós vamos buscar atletas de todas as categorias da gente. Mulheres? Mulheres. Já tem uma. Temos aqui, né? Temos aqui, né? Ela tá. Tratorzinho, tratorzinho, tratorzinho. Nós vamos melhorar no trator, né? Pois é, tratorzinho. Nós vamos ter atletas de todas as categorias, trabalhar com os atletas de todas as categorias é importante, é muito importante isso. Não, todas as categorias, contanto que o atleta tenha esse foco de querer ser um grande campeão. E o Lucas, um grande abraço pra você, né, moleque? Abraço, Lucas! É! Sabe que a gente tem, a gente troca aquela figurinha, né? Tem que treinar com nós, gente. Pois é, né? Trabalho! Treinar comigo aqui, né? Mas é... Mas o Lucas tem futuro, tanto que o professor. Tem, tem. Agora eu tava falando, tem que ter foco, gente. Tem que ter foco, fazer ali, ó, preto no branco, muito certinho, porque quando todo mundo pode chegar onde quiser. Levar a sério. Isso é o principal. É vocês acreditarem que não é só o jogador de futebol, não é o jogador de basquete, do vôlei, ou do beisebol, futebol americano. O bodybuilder movimenta muito. Vocês precisam colocar isso na cabeça de vocês e acreditar nisso, tá? Acreditar que o bodybuilder movimenta muito dinheiro e vocês podem fazer parte disso. Só atleta, eu não queria estar lá de fora representando o Brasil, né? Trazer um troféu de lá de fora. O Henrique Menezes pergunta, só atleta iniciante tem chance? Não, Henrique. Só atletas profissionais tem chance ou iniciante também? Não, não. Como nós dissemos aqui, o atleta que a gente identificar, que tem potencial, físico e psicológico e que quer realmente chegar, a BBM está de braços abertos para estar trabalhando com esses atletas, né? Com certeza, com certeza. Independente dele estar começando, como eu falei lá atrás, ou de ser um atleta como o Alex dos Anjos, como o Isaac, como o Fernando Sardinha, atletas consagrados, a gente está de braços abertos. Mas o principal é o atleta precisa querer. Ele precisa querer ser atleta, acima de tudo. o cara fazer um negócio meia boa, tem que fazer, tem que ter sangue dos olhos, né? Pois é. Tem que fazer acontecer. Eu ia começar o mandubim agora. Tem uma colhercinha aí. Ó, o mandubim, galera. Ó, tá ali o Mr. Tastes aqui, ó. Vamos botar o Mr. Tastes dentro, tá no meu lado. Chocolate com pasta de amendoim. Tá bom. Vai pular. Vai aí. Vai ficar bravo assim. Ela é. Vai ficar uma mistura boa. Mas é o que a gente tem aqui, ó. A gente tem o Mr. Tastes e o mandubim. Com certeza. Vamos botar. Mas é isso aí. Não só atletas, né? Com cartão próprio. Tétas iniciantes, né? E, igual eu falei, tem que ter sangue nos olhos. Mostrem o trabalho de vocês pra gente, que a gente vai estar sempre olhando, mano. Igual eu sou, manda foto, manda treino de vocês também. Podem mandar. Que a gente vai ver como é que é a evolução do treino da pessoa. Porque, às vezes, a pessoa tem que melhorar aquilo. Treino, treinamento também. A gente começou, comecei a treinar consigo, né? Então, às vezes, não é só levantar peso. Tem disciplinares também. Tem uns treinos totalmente diferentes também, né? Isometria. Às vezes, as pessoas acham que é besteira, mas eu gosto de fazer uma diferença danada, né? Nos treinos também. Com o pré-conte, nós estamos fazendo agora trabalho de força agora. Semana que vem a gente vai estar mudada no treino, né? Semana que vem muda, é. Pois é. Mas uma coisa que ficou faltando, que é muito importante a gente falar, além de tudo que foi dito, a BBN vai ter um grupo de excelência. Já temos alguns profissionais, né? E ela vai ter um grupo de excelência. Então, o atleta que for da BBN vai ter um acompanhamento médico, vai ter um acompanhamento fisiológico, vai ter um acompanhamento de treinador, treinadores, na verdade, né? De treinadores, os que puderem estar junto com o Alex, fazendo alguns treinos em parceria com o Alex aqui, agora atletas de outros lugares que não tiverem essa possibilidade, mas a equipe de excelência da BBN vai estar sempre acompanhando os atletas, vai estar sempre sabendo exatamente qual a progressão, montando todo um desenvolvimento, né? Montando o trabalho de base, montando o trabalho específico, fazendo a periodização completa desse atleta. Programação de campeonatos também. Programação de campeonatos, acompanhamento, tudo. A BBN vai proporcionar ao atleta o que falta a ele. Olha aí, pessoal. Tudo que um atleta merece, né? Essa base aí pra poder chegar lá em cima. Então, mostra o trabalho de vocês pra gente aí. Então, o Henrique tá perguntando, manda pra onde? Manda pro direct da BBN? Pode ser, pode ser pra BBN Black Monster ou pra ele logo? pode ser pro... Pode ser pro... A lente dos anjos do Underline Oficial também, manda pra gente fotos aí, tá? Entra lá, baixa, a gente troca uma figurinha com vocês. Nós estamos de olho em muitos atletas, muitos atletas, né? O Alex basicamente conhece muita gente, conhece muito atleta, eu também tenho uma bagagenzinha aí, a gente tá trabalhando com alguns atletas. Uma outra coisa muito interessante, os atletas da BBN, duas vezes por ano, vão fazer um bootcamp nos Estados Unidos. A gente tem uma estrutura montada lá, né? O Alex tava indo pra lá agora em novembro, alguns problemas profissionais acabaram impedindo da gente estar indo pra lá agora em novembro, e futuramente o Alex já está lá em Miami, encontrando com... O Alex 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 também também. Pois é. E aí vamos estar lá em Miami, né? No centro de treinamento, e fazendo dois bootcamps por ano com os atletas da BBN. Com tudo pago. Despedagem e passagem aérea pros atletas da BBN. É, galera, a BBN veio pra poder revolucionar aí o cisoculturista no Brasil, hein? Estamos aí pra poder fazer acontecer. O Wagner Tim Padre tá perguntando se os idosos também podem passar. Se você fizer tudo que eu te mandar, você pode... Se você fizer direitinho, ô padre, você pode, você vai entrar, né? Colocando farofa no frango, meu. Não, Wagner, tá bom estar escolhendo aí, como eu falei, trabalhem duro aí, mandem pra gente aí que a gente vai estar escolhendo os atletas aí, cara, tá? Independente de idade, né? Dependente de idade, né? O Henrique tá perguntando, Menezes, se é de os atletas ou iniciantes de qualquer parte do Brasil que vocês vão estar olhando, analisando. Sem dúvida nenhuma. A gente não pode ser hipócrita e dizer que os atletas que estão mais próximos a nós, o contato acaba sendo maior, né? Então, a gente tem uma visibilidade muito maior dos atletas que estão aqui em São Paulo, mas é importante ressaltar que o foco são nos campeonatos. Como nós queremos atletas de excelência, com alma de atleta, onde esses atletas estão? No palco. É, com certeza. É? Então, nós estaremos no Mr. Santos, né? O Brandão Coesco. Vamos dar um pulo lá no Brandão Coesco também, né? Dar uma moral ao Brandão, dar um abraço nele. e também ver o evento que vai ser maravilhoso. Só se o teu nome no Brandão já é um grande evento. Sim, com certeza. E a gente vai estar lá dando, vendo os atletas que estarão. E a gente está, né? Em todo o meio, a gente conhece muita gente. Mas atletas do Brasil inteiro, entrem lá no BBM, entrem no Instagram Alex dos Anjos Underline Oficial, pode mandar mensagem, vídeo, foto, o que vocês quiserem. Tem algum e-mail para enviar as fotos? Estão perguntando. Tem. Eu vou ficar devendo o e-mail para vocês agora. O e-mail acho que é bbmdosanjos arroba... É isso. bbmdosanjos arroba gmail.com Podem enviar para esse e-mail. bbmdosanjos arroba gmail.com O que mais? Só tem nada. Não sei. Tá com pó melhor. Eu quero comer esse aqui inteiro. Essa chocolate com a vilã isso aí é bom com a panqueta de manhã cedo. Você faz a panqueta, copia umas bananas por cima e tomorando e joga a saldo por cima. Só tem que ser fazer um dano assim de panqueta. Coisa boa, só não dá. É você, né? Alex, manda um abraço para o Beto da Fábrica de Músculos. Falou, Beto. Grande abraço aí, Fábrica de Monstros. Grande abraço. Fábrica de Músculos. Um grande abraço aí, tá? Tudo de bom. Muito sucesso para todos vocês aí. Ah, legal. mais aí, boas perguntas. Legal, legal. Então, pessoal, é isso aí, né? Nós estamos aí para revolucionar o bodybuilder no Brasil, né? Vamos dar uma página virada aí para os atletas aí que precisam desse apoio, precisam desse up de carreira aí. Acreditem ou não acreditem, deem valor ou não deem valor, o projeto está aí e vai acontecer. Então, é só isso que a gente tem que dizer. Não é da boca para a gente estar falando de verdade aí do fundo do nosso coração, tá? É coisa séria mesmo, né? Nós trabalhamos sérios aqui. Três meses de trabalho para a gente poder anunciar isso aí para vocês. Sim, sim. Pensamos bastante coisas aí que poderia estar fazendo para poder estar ajudando vocês. Telefone para entrar em contato para receber mais informações. O WhatsApp é... Eu vou passar para vocês o número do WhatsApp da BBM. Vocês podem entrar em contato. O Hermes vai estar em Curitiba também no Brandão Class. Ô Hermes, beleza, meu irmão. Obrigado por tudo aí. O Hermes também, o patrocinador meu também. Vamos estar lá, tirar aquela foto no stand-se lá. Tá bom? Um grande abraço. Pessoal, pessoal, para anotar o telefone WhatsApp da BBM, o número é 11 São Paulo 98-648-0131. 98-648-0131. Fiquem tranquilos que esse telefone vai estar aí no Instagram. Entrando no Instagram vai estar o telefone da BBM e aí vocês podem entrar em contato via... É um telefone WhatsApp, vocês podem entrar em contato via WhatsApp. Vou deixar no History também depois. Legal. O Guto está pedindo se vocês estão olhando. Fala, Guto! E aí, Guto? Guto, obrigado pela foto de ontem lembrança. Ontem foi o dia do fisiculturista. Parabéns para todos os atletas do Brasil, do mundo aí, né? Que vivem nessa batalha aí para chegar cada vez melhor nos palcos. Todos vocês merecem ser campeões. Eu quero mandar um abraço para a família toda, para a Belzinha, para a família, que é uma família linda. e para você, Sururu, que é um grande amigo, um grande parceiro nosso. É isso aí, Guto. Um grande abraço. Não... 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 Eu comi... Cabeixo com o meu obdômetro um pouquinho dilatado, então, né? Não dá para... Quando está em off, assim, não dá muito para tirar a camisa, né? E fica à vontade para fazerem perguntas. Sim, sim. Se vocês quiserem, aí a gente está aqui para responder e esclarecer qualquer dúvida da BB. Mais uma vez, semana que vem teremos o lançamento de uma surpresa, principalmente para os patrocinadores. Sim. Então, semana que vem a gente tem uma surpresa muito bacana que ninguém tem. É interessante isso aí, né? É interessante que vai ser muito legal. Muito legal. Muito bacana. E... A apresentação do nosso atleta. Primeiro atleta, né? Primeiro atleta BBM. Estão perguntando se pode usar pasta mandubim como fonte de gordura boa. Sim, sim. Com certeza. Mandubim é gordura boa. Tem vários sabores da mandubim. Tem integral, né? Tem doce de leite com coco. Doce. Tem... Granulado. Tem vários sabores da mandubim. Entrem lá no... No Instagram da mandubim. Vamos botar todos os sabores. Tem pasta zero também, né? Tem paçoca e amendoim. E... Vários sabores de amendoim. Amendoim com pimenta. Amendoim... Barbequil. Sim. Todo tipo de amendoim. Minha esposa quase comeu um saquinho. Ah lá. É o primeiro dia que chegou. É bom. Para comer. Vamos comer. Pois é. Lá na feira, inclusive, cada um tem um saquinho. Caramba. Tá bom. Estão falando para jogar essa live no YouTube. Vamos jogar sim. Sim, sim. Vamos jogar sim. E sempre com apoio e o carinho dos nossos amigos Snap Maromba, Léo, sempre divulgam isso nos sites deles também. A gente vai... Outra, gente. Canal BBM Channel. Isso. BBM Channel. Como funciona esse canal? Muita gente pergunta o porquê que o canal não chama Alex dos Anjos ou alguma coisa relacionada mais ao Alex. Não. Porque o BBM Channel não vai ser o canal do Alex dos Anjos. Hoje nós temos 12 vídeos, 12 ou 13 vídeos. Lá estamos crescendo em número de inscritos. Entrem lá, botar o like, inscrevam-se. Isso ajuda bastante a gente. E principalmente façam comentários. Porque eu vou... agrega bastante a gente os comentários. É igual você falou. Não vão ser, porque vão ter mais atletas também no canal. Exato. Outros vídeos com outros atletas. Então não tem porquê chamar Alex dos Anjos. Exatamente. O canal... Esclarecendo a dúvida que perguntaram já pra gente, o canal chama-se BBM porque é o canal da empresa Black Monster. E o próximo atleta já terá um vídeo com ele no canal BBM. E todos os atletas que fizerem parte da BBM vão fazer parte também do canal BBM. Então não é somente do Alex dos Anjos. Hoje é somente do Alex dos Anjos porque ele é o primeiro atleta da BBM. Os outros atletas chegando, a gente vai divulgar o canal pra esses atletas também. Não só o canal, como nós temos uma equipe de marketing da BBM que vai cuidar da exposição dos atletas. Temos advogados que vão cuidar dos contratos e cuidar dos atletas também. Então a BBM é uma coisa bem complexa, não é uma coisa madura. O Tenório tá perguntando, Alex, se você se considera com o shape mais bonito hoje no Brasil. Eu considero. Agora é com ele. Então, Tenório, eu não posso dizer isso que eu sou que eu tenho um shape melhor do Brasil. Tem outros atletas aí também que são bons também. A gente tá sempre batalhando pra cada vez melhorar mais. Se vocês me consideram como o shape melhor do Brasil, eu agradeço muito, do fundo do meu coração. Entendeu? Eu não posso falar que eu tenho um shape melhor do Brasil. Nunca posso falar isso. Tem muitos atletas do Brasil, eu respeito muito todos eles, entendeu? Isso aí, quem vai decidir isso é o juiz em cima do palco. Entendeu? Então, mas obrigada. Mas eu vou melhorar cada vez mais. meu shape tá melhor do que era, tá bem melhor e vai melhorar cada vez mais. E o que eu queria falar? As presenças VIP, o que você acha? Quais? Ah, é, tem isso, bacana, bacana a gente tocar nesse assunto. O atleta BBM ele vai ter todo o apoio da BBM, o Alex, querem fazer uma presença VIP com o Alex, o Alex não tem data disponível, nós vamos apresentar o outro atleta pra que possa fazer naquela data que quiseram fazer com o Alex. Fora isso, os atletas também vão estar disponíveis pra fazerem presenças VIP de todas as maneiras, né? Sim. E aí tem essa rotatividade, né? A BBM vai trabalhar as presenças VIP com todos os atletas da empresa. Com certeza. Então, beleza? É isso? Então tá bom, tá bom. Muito obrigado aí. Valeu por tudo. Um grande abraço. Vamos trabalhar. Acompanhe aí a BBM, BBM Channel, BBM Black Monster no YouTube e Alex dos Anjos Underline Oficial. Se inscreva no canal, dê seu like, deixe perguntas. É isso aí. Vamos batalhar aí pra poder levantar vocês cada vez mais. Edu, Edu, Laete, parabéns. Valeu. Parabéns. Obrigadão. Falou aí.